Então, dispositivo voltou, as configurações iniciais para o idioma português, tudo certo. iPhone X travado na tela da maçã. Nesse vídeo você vai ver um passo a passo eficaz para resolver qualquer erro relacionado ao loop em iPhone com erro de software. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Locktool, Chimera, Barnum Esquemates e ZXDAT. E nesse vídeo eu fiz um passo a passo para você de como restaurar iPhone X travado na tela da maçã, quando ele está com um erro de software. Esse erro é muito comum, quando o iPhone sobrecarrega ou quando ele buga ou dá um erro de iOS. E nesse passo a passo você vai ver de maneira fácil e eficaz como resolver de uma vez por todas esse problema de iPhone X travado na tela de maçã no loop infinito. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, atualizado para fazer você se tornar um profissional e um desbloqueio sócio de smartphone. Por isso vale a pena você se inscrever no canal, ativar sininho de notificação e já deixa aquele like que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então vem comigo, vamos resolver iPhone X travado na tela da maçã no loop infinito. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você resolver iPhone X travado na tela da maçã, o que você vai precisar? Você vai precisar ter aí no seu computador 3U Tools instalado. O link vai estar na descrição para você baixar já a última versão. Além de 3U Tools você precisa dos drivers, mas o 3U Tools já te dá a opção, após a instalação dele, de como você baixa os drivers. Fica tranquilo, assista todo o vídeo, porque tem vídeo aqui no canal ensinando também como instalar 3U Tools. Fique tranquilo. Vai precisar também do firmware ou IPSW no seu dispositivo Apple. Então 3U Tools também baixa para você. E agora vamos então fazer o procedimento. O seu iPhone já vai estar no loop. Então o que você vai fazer? Você vai pressionar o botão link e desliga no seu aparelho em loop. E pressionando o botão link e desliga, somente o power, você vai inserir o cabo USB. Ou seja, como ele já está no loop, você só segura o power. Segura o power para ele entrar no modo recover. Então mantém o power com o cabo USB inserido no PC. Olha só. Pronto. Entrou no modo recover. É isso que nós queríamos. Muito bem. Dispositivo reconhecido, iDevice Connected, Recover Mode. Você clica aqui em Go Flash. Go Flash. E aí você vem aqui em Download. Aqui já foi feito o download do IPSW dele, ou seja, do firmware. Mas você vai clicar aqui para baixar e ele começa a baixar o firmware aqui. Então, só para te mostrar, uma vez que você conectou o dispositivo e clicou em Go Flash, ele vai liberar o status para você aqui, para você fazer o download. Você espera baixar e ele começa a contar o tempo aqui desse download. O meu já foi feito. Ok? Então, muito bem. Agora, uma observação. Algo muito importante que você tem que fazer aqui agora, nesse momento. Muita atenção aqui. Você tem a opção Retém User Data para manter os dados. Geralmente, nessa função aqui, ele já pode resolver sim e vai voltar sem apagar os dados. Então, a questão é, você quer ou não quer apagar os dados. No meu caso, eu quero voltar o aparelho para os padrões de fábrica já também. Então, eu vou mudar aqui para Quick Flash Mode. Então, vamos lá. Pode ser que essa função aqui não funcione para você. Se não funcionar para você, você vai ter que fazer Quick Flash Mode. Então, você pode tentar ainda recuperar, tá? E aí, eu quero que você me deixe aí embaixo no seu comentário, se você conseguiu na opção Retém User Data ou Quick Flash Mode, ok? Feito isso, então, agora nós só vamos clicar em Flash e aguardar o dispositivo. Easy Flash Reminder, ok? E Flash. É só aguardar o procedimento. Durante o processo, é normal o aparelho reiniciar várias vezes. que ele vai reiniciar algumas vezes aí no processo de reinstalação do IPSW ou do firmware. Congratulation! Clean Flash, completed, ok! Procedimento feito com sucesso aqui, ó. Já liberou aqui no computador, no 3U Tools. Agora, todo o processo segue lá no aparelho. Agora, tem uma observação muito importante para te falar, hein? Muito importante para te falar sobre esse método aí. Mas, antes de te falar, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado, que vai te ajudar a se tornar um profissional em desbloqueio soft de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e seu vídeo for útil para você, é claro, acrescentou conhecimento. Deixa o seu like também, que é extremamente importante. Agora, vamos só aguardar essa inicialização do dispositivo para a gente mostrar o que falta. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum, está começando do zero. Tem curso para intermediário focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Hello! Aí, a tela de hello do seu iPhone. Está aí. Então, dispositivo voltou. As configurações iniciais para o idioma português, tudo certinho. Ou seja, a configuração que você quiser fazer. Então, procedimento feito com sucesso do seu dispositivo. Agora, o que eu tenho para te falar é que esse procedimento, depois que você termina, o dispositivo vai pedir aí o iCloud. Está certo? Então, fica atento, porque você precisa ter em mãos o seu iCloud do seu dispositivo. Está certo? E agora, se você é o titular, se o e-mail desse aparelho está tudo ok, eu vou deixar aqui no card esse outro vídeo para complementar, onde eu ensino você a fazer o bypass do iCloud, caso você tenha esquecido o iCloud do seu aparelho. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Aquele abraço!